É um plano que visa justamente criar e fomentar diretrizes para o fortalecimento da advocacia feminina em todo o país. Sabemos que as mulheres advogadas hoje pagam praticamente metade das anuidades, mas politicamente ainda precisamos que a mulher se interesse mais pela política de ordem, a ordem se abra mais para receber mulheres e toda a estrutura do sistema OAB e da própria sociedade possam funcionar de maneira a que a mulher exerça mais o seu papel, a sua importância junto à sociedade e voltado para a advocacia. Aqui nós temos a participação de 43% de mulheres advogadas, mas é importante que essas advogadas atuem mais fortemente na política de classe e ao mesmo tempo influenciando positivamente a sociedade como um todo, das mulheres que sofrem violência, que são subjugadas, enfim, as questões de igualdade de gênero que sempre foram muito bem defendidas pela ordem. Chegou o momento de uma maior participação da mulher nesse ponto e o plano defende justamente essas diretrizes.